E aí um bispo resolveu deixar Deus de lado, rasgar a batina, pisar em cima e fazer um discurso reaça. Quem é ele? Vai, seis. Reinaldo, bispo da Igreja Católica de Formosa, em Goiás, Dom Adair José Guimarães, defendeu os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e disse que o Brasil vive uma ditadura. Ele deu as declarações durante uma missa realizada no domingo. O vídeo da pregação foi compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as outras coisas, o religioso afirma que o país está atravessando uma crise econômica e pede a clemência de Nossa Senhora. Vamos acompanhar. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Para um pouco. Para um pouco. Crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora? Mas em que país o senhor vive? O que está acontecendo aí na sua igreja? Deus se ausentou e ela está sendo presidida pelo capeta? Quem contou isso para o senhor? O que o senhor sabe da economia? Quais são os números que o senhor tem? Que crise econômica avassaladora, o maluco? Nem sendo... O senhor tem direito à opinião? Como bispo, eu não sei. Aí para a igreja, precisa ver. Agora, aos próprios fatos, o senhor não tem direito. O que foi? Comeu alguma coisa que fez mal no café da manhã? Ou o que? E aí vocês vão ver a pautinha dele, se isso é papo de padre, vai. Quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura. Onde não se tem mais liberdade. Onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com um processo sem direito do contraditório. Hoje no Brasil, é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. Não há uma única verdade na sua fala. Tudo aí é mentira. O senhor deveria merecer a pena de silêncio obsequioso, para parar de falar porcaria. Sabe qual é o seu problema, me diz um amigo aqui? O seu problema é que o seu Messias não é um nazareno. O senhor não está falando em nome do Messias, aquele que é a raiz de uma crença. Crença. Dos vários cristianismos. O seu Messias é o Jair. Rasgue a sua batina. Tire essa faixa de bispo que humilha a igreja católica. E vai se candidatar, o malucão. Nossa Senhora é uma ova. O senhor não tem nada a ver com Nossa Senhora. Não faça isso com a minha santinha. Não faça isso com a compadecida. Eu tenho vergonha quando eu ouço isso. É isso que eu tenho. Muito obrigado. Obrigado.